Calma, calma, a gente já tá chegando, tá? Ai, que 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 você tá passando? Ah, moça, o que que você tá fazendo, Ana? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? O que que você tá fazendo com essa rapariga grávida? Grávida ainda, Miquel? Não pode ir pra cima dela, não. Você não pode bater nela até ela tá grávida. Ah, não, né, Miquel? Eu não tô vendo que ela tá grávida, não. Esse filho é seu, seu cretino. Eu vou fazer o parto dessa rapariga agora. Calma, moça, calma. Calma. É, Ana, calma, deixa eu te explicar. Explicar o que, Miquel? Que essa daí é sua amante? Tá grávida de você? Isso eu tô vendo, seu cretino. Tá vendo aí, Ana? Você não tem jeito mesmo. Você não deixa nem eu te explicar o que que tá acontecendo aqui. Você falou que ia mudar. Eu tava passando na rua. Eu vi a moça passando mal. Como você pode ver, ela tá grávida. Ela só pediu uma ajuda. Tô levando ela pra dentro da casa dela. Agora você viu eu com a moça. Você tá achando o quê? Que eu tô ficando com ela? Você chega já me batendo, me agredindo, querendo agredir a moça que não tem nada a ver. Dá um tempo. Você tem que confiar em mim. Ah, tá bom. Acabei de... Tava chegando agora da caminhada, vi você entrando abraçando uma menina com uma casa que nem é sua. Você quer que eu pense o quê? Qualquer pessoa pensaria a mesma coisa. Que você tá me enganando. E eu... E grávida ainda, Miquel? Ana, mas nem tudo que você vê é o que parece. Eu tô só ajudando essa moça. Pô, eu tô cansado desse seu suíme doentio. Você fica me sufocando. Quantas vezes eu dei a oportunidade pra você? Pra nós melhorar nosso relacionamento? Da minha parte eu já fiz. Agora você, pelo jeito, não ajudou em nada. Olha o que você tá demonstrando. Esse seu ciúme. Eu não aguento mais. Pra mim já deu. Olha só o que você fez eu passar. Olha o tanto de gente olhando ao ponto de acontecer alguma coisa com essa moça. Com o bebê dela. Já chega, Ana. Eu não aguento mais. Não, amor. Pelo amor de Deus. Calma. Só deixa eu te explicar. É que eu tava vindo. Aí eu encontrei a dona Fátima e ela... Oi, Ana. Faça favor. Bom dia. Oi, dona Fátima. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Menina, eu não sabia que seu marido tinha parente aqui. Aquela moça todo dia tá ali com ele, olha. Oi? É, aquela moça ali. Você parece que é tão próximo. Você tá sempre se abraçando. Sabe? Fazendo carinho um no outro. Parece que você gosta muito. Não, mas... Ah, tá. É a prima dele. Eu vou lá falar com ele. Tá bom. Mas ele vem todo dia aqui? Todo dia ela tá ali. Você precisa te ver gracinha. Ah, tá bom. Eu vou lá falar com ele. Tá. Entendeu, amor? Foi isso que aconteceu. Por favor, me desculpa. Tá vendo aí, Ana? Você fica acreditando em vizinha que com certeza não tem o que fazer pra estar cuidando da vida dos outros o dia todinho aí. Agora, vamos fazer o seguinte? Eu tô cansado disso, como eu já te disse. Você espera lá em casa. Você vai pra casa. Se chegar em casa, a gente vai ter uma conversa séria. Seríssima. Entendeu? Não, amor. Pelo amor de Deus. Eu entendi sim. Só não larga de mim, não. Por favor, amor. Eu te amo muito. Ô, moça, me desculpa. Eu queria fazer isso. Por favor, amor. Com licença. Vem. Pelo amor de Deus. Não larga de mim, não. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu conheço meu seu me ver, cara. Por favor, meu Deus. Tomara que ele não larga de mim. Nossa, meu amor. Quase ela pegou a gente. Quase. Ainda bem que aquela trouxa acreditou no que você falou. Ainda bem, né? Vai indo lá que eu já vou. Tá bom. Vocês viram aí, gente? Facinho de enganar aquela trouxa, né? Ô, esposozinha velha burra. E você aí? Eu tenho certeza que faria a mesma coisa aqui. Curte, comente e compartilhe pra que cheguem mais pessoas. Eu tenho certeza que faria a mesma coisa.